Oi amiguinhos, eu estou aqui para contar para vocês sobre a Semana Santa, que é uma semana muito importante para todos nós. Nela celebramos a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ela se inicia no Domingo de Ramos, que relembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E termina com a ressurreição de Jesus, que ocorre no Domingo de Pascua. Agora vocês vão assistir um filminho explicando tudo, 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 Belinha vai contar para vocês. Há muitos anos atrás, Jesus foi até uma cidade chamada Jerusalém. Ele foi montado em um burrinho. Lá, muitas pessoas esperavam por ele para aclamá-lo, gritando, Rei, 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 Jesus é nosso rei, 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 Jesus é nosso rei. E assim, ele foi acolhido por aquele povo. Naquela mesma cidade, Jesus reuniu os seus doze discípulos para uma grande ceia. E nessa ceia, ele partilhou o pão e o vinho e disse aos discípulos, Todas as vezes que vocês comerem deste pão e tomarem deste vinho, lembrarão de mim. Jesus também sabia que entre os doze, um iria lhe trair. Era Judas Iscariotes. Então, depois da ceia, Jesus foi até o Monte das Oliveiras para orar para Papai do Céu. Quando, de repente, chegou o discípulo que o traiu, Judas Iscariotes. Ele deu um beijo no rosto de Jesus para mostrar aos soldados quem era Jesus, porque estava muito escuro e eles não o conheciam. Então, levaram Jesus a Pôncio Pilatos, onde ele foi julgado e condenado pelo povo. Jesus foi coroado com uma coroa de espinhos e recebeu uma grande cruz para carregar. Ele sofreu muito, foi torturado, humilhado e estava muito, muito, muito cansado. Então, os soldados pegaram um homem que estava no meio da multidão para ajudar Jesus. Jesus foi crucificado ao lado de dois ladrões. Sua túnica foi sorteada entre os soldados. Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz. Ao fim da tarde, tiraram o corpo de Jesus da cruz e colocaram no sepulcro. Depois de três dias, quando se festejava a Páscoa, os soldados que vigiavam o túmulo de Jesus dormiram e Jesus saiu do sepulcro. Jesus ressuscitou nos trazendo vida nova. Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Obrigado.